Uma tragédia em Bangladesh. George Harrison se une a Ringo Starr, Eddie Clapton, Bob Dylan, entre outros, para um show em Nova York. The Concert for Bangladesh foi o primeiro show beneficente da história da música pop. Depois dele, os músicos viram que, unindo forças, poderiam mudar muita coisa, e continuam mudando até hoje. E tudo isso começou no dia 1º de agosto de 1971, no Madison Square Garden, com The Concert for Bangladesh. Continuando a nossa série, os 35 maiores shows da história do rock. No último vídeo, eu comentei sobre o Festival da Ilha de White, edição de 1970. O Woodstock europeu, vamos dizer assim, maior público desses grandes festivais, que aconteceram entre o fim dos anos 60 e o início dos anos 70. 600 mil pessoas. E hoje eu não vou falar exatamente sobre um festival, mas sobre um show que contou com grandes artistas no palco. O primeiro show beneficente da história da música pop. E eu estou falando sobre o The Concert for Bangladesh, realizado no Madison Square Garden, na cidade de Nova York, no dia 1º de agosto de 1971. E alguns episódios atrás, eu falei sobre o show no telhado da Apple, em janeiro de 1969. Os Beatles já estavam numa fase muito complicada, brigas rolando, ninguém se aguentava mais. Mas a banda ainda gravou mais dois discos, o Abbey Road, de 1969. E o Let It Be, que foi gravado basicamente antes, mas só saiu depois, em maio de 1970, quando a separação dos Beatles já havia sido anunciada. E talvez dentre os integrantes dos Beatles, John Lennon e Paul McCartney tenham tido carreiras solo mais prolíficas do que o George Harrison, Ringo Star. Mas acho que grande parte dos Beatlemaníacos não deve discordar que o grande álbum de um ex-membro da banda, tente pelo nome de All Things Must Pass, lançado pelo George Harrison em novembro de 1970. E eu acho que o motivo é simples, porque como os discos dos Beatles se concentravam nas composições da dupla Lennon-McCartney, o George tinha poucas oportunidades de mostrar o seu talento individual. Assim, talvez All Things Must Pass pode ser considerado um álbum com as canções de Harrison que acabaram não entrando nos discos dos Beatles. Aí, sobras, entre aspas. Isn't It a Beatty, composta em 1966, por exemplo, foi oferecida pelo George Harrison para fazer parte de um álbum dos Beatles, mas acabou sendo recusado. Durante as sessões de gravação de Get Back, em janeiro de 1969, outras músicas do George Harrison seriam recusadas, como All Things Must Pass, Hear Me, Lord, e Let It Down. Lógico, na verdade, o George Harrison compôs belíssimas canções que tiveram chance em sua ex-banda, como Something, Why My Guitar Gently Weeps, Here Comes The Sun. Mas com as personalidades e o talento, claro, do John Lennon e do Paul McCartney, o guitarrista acabou se contentando em ficar em segundo plano na hierarquia da banda. E sem os antigos parceiros, o George Harrison se juntou a diversos amigos para gravar o seu álbum solo, com o Eric Clapton, que não teve o seu nome creditado no encarte, porque pertencia o elenco de uma outra gravadora. Billy Preston e Jim Gordon, também outros amigos que participaram. O ex-Beatle, Ringo Starr, também participou. E segundo o George Harrison, tocou de 50% a 60% do disco. Até mesmo o Phil Collins, na época fundando o Gênesis, ainda desconhecido, tocou congas em uma música, embora sua participação tenha sido excluída durante a edição final do disco. E o álbum triplo foi produzido pelo Phil Spector, sendo que o terceiro disco do pacote, intitulado Apple Jam, é composto exclusivamente por experimentações do George Harrison, ao lado dos amigos. Nos dois primeiros discos do pacote, no entanto, o George Harrison pôde mostrar o seu lado filosófico, espiritual, através de letras como as de My Sweet Lord, What Is Life, I Did Love. Contudo, apesar da tranquilidade aparente nos versos das canções, a gravação não foi das mais fáceis. Algumas das sessões eram bastante longas. Para se ter uma ideia, uma única faixa chegou a contar com dois ou três percussionistas, dois bateristas, quatro ou cinco violões, dois pianos e até mesmo dois baixos. As canções eram repetidas várias vezes, até que os arranjos ficassem prontos e o engenheiro, na sala de controle, ao lado do Phil Spector, conseguisse captar o som. E como escreveu o George Harrison, no encarte da edição comemorativa de 30 anos do disco, ao Fix My Space, escreveu o seguinte, a maioria das canções estava virtualmente viva. E a faixa de abertura, a balada I'd Have You Anytime, é uma parceria do George Harrison com Bob Dylan. O George Harrison ainda homenageou o amigo, com quem mais tarde viria a formar o supergrupo Traveling Wilburys, nos anos 80, né? Ele voltou a homenagear o Dylan no disco como excelente versão para If Not For You, melhor do que o original do Dylan, diga-se de passagem, e reza a lenda que o John Lennon teria participado da gravação dessa faixa. E apesar da música My Sweet Lord ter rendido um processo de plágio, ajuizado pela banda The Chiffons, o disco fez imenso sucesso, alcançando a platina sextupla, tornando seu álbum mais vendido de um Beatle em carreira solo. Mas após o seu lançamento, o George Harrison, sempre muito na dele, não saiu em turnê de divulgação. Para ele o seu trabalho estava feito, quem quisesse escutar as suas canções que fossem no disco. Além do mais, o George, mesmo na época dos Beatles, era o mais avesso aos palcos e durante a sua carreira solo fez pouquíssimos shows. Ou seja, naquele momento, só um pedido muito, muito especial poderia fazer com que o George Harrison subisse em um palco. E esse pedido veio através do seu grande amigo, o músico indiano, Ravi Shankar. E o motivo era nobre. A região do Paquistão fazia parte da independência Índia, que por sua vez foi dominada pela Inglaterra até 1947. E naquele ano, quando a Inglaterra concedeu a independência à Índia, foi criado oficialmente o Paquistão, que era dividido em dois lados, o ocidental e o oriental. Dois lados divididos por cerca de 1.600 quilômetros de território indiano. Não tinha uma fronteira no meio, tinha a Índia no meio. E o Paquistão ocidental era composto pelas províncias de maioria muçulmana, do Beluquistão, Sindhi, Punjab e a fronteira norte-ocidental. Já a Bengala Oriental, também de maioria muçulmana, formou o Paquistão Oriental, que por sua vez declarou a sua independência em 1971, passando a se chamar Bangladesh. Mas até essa independência chegar, muita água, ou melhor, muito sangue correu. A história, bem resumidamente, é a seguinte. Em 1969, o general Aga Mohamed Yahya Khan, do Paquistão ocidental, chegou ao poder, prometendo fazer a transição entre a ditadura reinante no país e a democracia. As primeiras eleições diretas da história do Paquistão foram, então, agendadas. Mas o voto popular acabou gerando um problema. O partido do Paquistão Oriental obteve a maioria dos votos, ganhando a maioria das cadeiras da Assembleia Legislativa. O lado ocidental, que detinha o poder, recusou-se a transferir o poder para o lado oriental. E foi exatamente isso que originou uma sangrenta guerra civil. A guerra começou no dia 26 de março e durou até 16 de dezembro de 1971, quando os ocidentais deram golpe à Organização Armada Oriental Mukti Bahini, que significa Exército de Libertação, se revoltou, ainda mais quando o Paquistão Ocidental lançou uma operação militar contra civis e estudantes do lado oriental. A Índia, então, declarou apoio diplomático, econômico e militar ao Mukti Bahini, do Paquistão Oriental, o que causou uma nova guerra, dessa vez entre a Índia e o Paquistão Ocidental, conhecido como a Guerra Indo-Paquistanesa, de 1971. Essa nova guerra teve início no dia 3 de dezembro de 1971. Com tudo isso acontecendo, milhões de refugiados de Bangladesh fugiram para a Índia, a fim de escapar da fome, da violência e de doenças como a malária. A crise se intensificou mais ainda quando a região foi atingida por inundações. Na Índia, os paquistaneses orientais julgavam estar mais seguros, por assim dizer, só que na capital indiana não havia nem comida, nem condições sanitárias suficientes para tantos refugiados. E no dia 16 de dezembro de 1971, as forças aliadas do exército indiano e as do Paquistão Oriental finalmente ganharam a guerra, resultando na maior rendição em termos de números de prisioneiros de guerra desde a Segunda Guerra Mundial. Dessa forma, o Paquistão Oriental foi rebatizado como Bangladesh. O número de mortos não é sabido até hoje, mas calcula-se que tenha chegado a 3 milhões de óbitos. E foi no meio de tudo isso acontecendo que o Ravi Shankar encontrou o seu amigo George Harrison em Los Angeles e o alertou acerca da situação no Paquistão. Desde que tocou citra em Norwegian Woods, dos Beatles, o interesse pela música indiana cresceu dentro do George Harrison e ele logo ficou muito amigo do Ravi. Diversos parentes do Ravi Shankar viviam no Paquistão, inclusive. O música indiano tinha a ideia de fazer um show cuja renda seria 100% revertida aos refugiados, só que ele sabia que não tinha popularidade suficiente para agregar um grande público, mas ele sabia que George tinha essa popularidade. Afinal, ele havia feito parte da banda mais famosa do planeta e estava em evidência com o lançamento do All Things Must Pass. E ele disse, o George Harrison, depois de meia hora ele me convenceu a fazer o show. E o ex-Beatle, sempre bom amigo, quis ajudar imediatamente e compôs a questão Bangladesh, cuja letra diz mais ou menos assim, numa tradução livre que eu fiz. Meu amigo veio até mim com tristeza em seus olhos, disse-me que queria ajudar antes que seu país morresse. Embora eu não pudesse sentir a dor, eu sabia que tinha de tentar. Agora estou falando a todos vocês para ajudar-nos a salvar algumas vidas. Bangladesh, Bangladesh, onde tantas pessoas estão morrendo rápido, e claro que isso parece com uma desordem. Eu nunca vi tanta angústia. Agora, por que você não empresta a sua mão e tenta entender? Ajude as pessoas de Bangladesh. É o que diz o single que o George Harrison compôs. Mas a música ainda era pouco. O problema era muito maior do que um simples single, na verdade. Para se ter uma ideia, até agosto de 1971, quando aconteceu o show, cerca de 10 milhões de paquistaneses orientais já tinham se encaminhado à fronteira da Índia, com a esperança de sobreviver à fome e às doenças. Mas quase ninguém sabia o que estava acontecendo. Era tudo uma realidade muito distante dos Estados Unidos, da Europa, ainda mais em tempos pré-internet. E o mundo precisava saber de fato o que estava acontecendo. E o George Harrison sabia que ele seria capaz de fazer isso. Na coletiva de imprensa em que anunciou o evento, ele explicou. O Ravi chegou a mim e disse que se fosse para fazer um show, talvez tocar para algumas milhares de pessoas. Mas para o tamanho do problema, o dinheiro, os fundos serão poucos. Aí eu vi que poderia gerar dinheiro fazendo concertos e gravando discos. E na mesma entrevista, ele disse que esperava arrecadar cerca de 250 mil dólares, ou seja, um milhão e meio de dólares em valores atualizados e mais algum com a venda de ingressos no cinema para o filme do show, bem como da venda do LP, com registro da apresentação que seria gravada. E como o próprio George disse em uma entrevista alguns anos depois do show, isso daqui é muito interessante. ele falou, eu tinha vantagem da fama dos Beatles. O John Lennon me tornou mais consciente quanto a usar o poder dos Beatles, de usar gravações e vídeos para ganhar mais dinheiro. E como era de se esperar, poucos eventos atraíram tanta gente, atrairiam tanta gente naquela época. E jovens ficaram na fila em frente à bilheteria do Madison Square Garden. A demanda foi tanta que uma apresentação extra, na tarde do mesmo dia 1º de agosto, teve que ser agendada. Era o mínimo que se podia esperar, afinal de contas seria a primeira vez que um Beatle se apresentaria ao vivo após o término da banda. Aliás, antes de agendar o show, George realizou um estudo astrológico para identificar qual seria o melhor dia, a melhor data para o concerto. Deu 1º de agosto e que por muita sorte o Madison Square Garden tinha como um dia livre em sua agenda, sempre lotada. E com um show devidamente marcado, uma das primeiras providências do George Harrison foi convocar o Phil Spector para produzir o disco e também contratou um diretor de cinema para filmar o concerto. Ao mesmo tempo ele tinha que contatar os artistas que iriam ajudá-lo nessa empreitada. O George Harrison passou cerca de um mês, entre junho e julho, ligando para as pessoas. Com algumas ele sabia que poderia contar de cara, como os bateristas Ringo Stey e Gene Keltner, assim como os pianistas Leon Russell e Billy Preston. Além dos músicos do Badfinger também, Badfinger a banda lançada pelos Beatles através do selo da Apple, bem como baixista Klaus Wurman, seu amigo de longa data. Segundo o Phil Spector, abre aspas, o George teve que ser muito humilde para dar telefonemas e pedir favores para as pessoas com risco delas recusarem, fecha aspas. Por outro lado, o Gene Keltner perguntava quem diria não a George, mas nem tudo foi fácil como o Gene Keltner imaginava. O Eric Clapton e o Bob Dylan quase não apareceram na hora do show e os antigos parceiros dos Beatles, com exceção do Ringo, não estavam muito afim de papo. O John Lennon teria recusado pelo fato do George não ter incluído o nome da Yoko um ano no convite. Essa é uma teoria. A outra é que o John ia participar, já estava em Nova York, mas dois dias antes ele teve uma briga séria com a Yoko e os dois acabaram voltando para Londres. Uma terceira teoria de respeito ao fato do Lennon estar morrendo de ciúme do sucesso do álbum All Things Must Pass. Enfim, ao que tudo indica, nunca teremos uma versão certa. Já com relação ao Paul McCartney, ele foi claro desde o início, ele não iria participar porque o processo de dissolução dos Beatles ainda estava rolando na justiça e uma reunião naquele momento poderia dar a impressão de que a banda estivesse voltando. De certa forma, fazia sentido esse raciocínio. Mas, independentemente da presença dos Beatles, a constelação envolvida no evento já valeria de sobra o preço do ingresso. Ainda mais numa época em que o rock'n'roll estava muito em baixa. O Jimi Hendrix e a Jenny Joplin tinham acabado de morrer. Altamon tinha presenciado uma tragédia durante um show dos Rolling Stones. O Bob Dylan estava recluso. E sim, os Beatles tinham se separado. Ou seja, era um momento de indefinição no rock. E esse show, com certeza, deu um novo impulso ao gênero. E o George Harrison colocou todo o evento de pé em cerca de cinco semanas. Para ele seria um imenso desafio. Ele não era um frontman na acepção mais pura da palavra. Nos Beatles, o George Harrison estava meio que à sombra do John Lennon e do Paul McCartney. Na verdade, talvez ele sempre, muito reservado, nunca tenha feito questão de ser um frontman de verdade. Por isso, eu acredito que tenha sido muito difícil para ele ter organizado tudo aquilo. De fato, o George Harrison acreditava na causa e sabia que podia ajudar os refugiados do Paquistão Oriental. E para os ensaios não haveria muito tempo. No máximo, uma semana, em uma sala reservada no Carnegie Hall. Tanto que, segundo o Leon Russell, a ordem era escolher músicas que todos conhecessem. E os ensaios corriam muito bem. Obrigado. No entanto, a ausência mais notável era do Eric Clapton. A produção reservou assentos para o guitarrista em todos os voos possíveis entre Londres e Nova York naquela semana. A semana anterior ao show, os envolvidos sempre tinham esperança no sentido... Ah, hoje ele chega. Mas quando alguém ia no aeroporto para receber o Eric, só restava frustração. No terceiro dia de ensaio, o George Harrison achava que a banda não teria um guitarrista. E a notícia se espalhou e vários guitarristas surgiram no lobby do Hotel Park Lane, onde todos estavam hospedados em Nova York. Ao mesmo tempo, o George Harrison sentiu que tinha que contratar alguém sob o risco de não ter outro guitarrista além dele no show. E assim ele escolheu o Jess Ed Davis, que tocava na banda do músico de blues Taj Mahal. Por via das dúvidas, o George ainda deixou o Peter Frampton de sobreaviso, caso precisasse de mais um guitarrista. E problema resolvido. Foi enviado um telegrama para o escritório da Apple, o escritório da Apple dos Beatles em Londres, informando que a presença do Eric Clapton não era mais necessária. E aí, no dia seguinte, o Eric Clapton chegou em Nova York. O guitarrista estava viciado em heroína, praticamente recluso havia dois anos. E como ele explicou na sua autobiografia, entrar no avião para ir a Nova York foi muito difícil para mim, especialmente na minha situação. Eu me vi um pouco como um escudeiro entre cavaleiros. Eu me esforcei principalmente por causa de todas as pessoas que apareceram e que iam participar. E ninguém estava sendo obrigado a fazer. Acho que o fato do George ter corrido o risco, ter organizado tudo aquilo e ter dado sentido ao show, foi uma grande empreitada. A gente escreveu na sua ótima autobiografia. Outro que também quase desistiu foi o Bob Dylan. Em um dos ensaios ele apareceu e ensaiou com a banda algumas músicas. Só que depois ele ficou receoso. Na véspera do show ele foi ao Madison Square Garden, viu todas aquelas câmeras e microfones naquele lugar enorme e disse ao George, cara, isso não tem nada a ver comigo, não dá para mim. E o George Harrison relembrou o fato em um documentário sobre o show. Ele disse o seguinte, naquele momento eu estava cheio de trabalho, organizando tudo e disse, também não tem nada a ver comigo, não faça isso todos os dias. Na verdade é a primeira vez que faço algo sozinho. Pelo menos você tem a sua carreira solo há anos. Foi o que ele falou para o Bob Dylan. E o George Harrison já sentia que o Bob Dylan não apareceria de jeito nenhum na hora H. Tanto que no set list do show, colado no palco, embaixo do seu pé, após a música Here Comes the Sun, apareceu o nome do Bob, escrito Bob, com um ponto de interrogação do lado. E no dia do show, a região próxima ao Garden fervilhava. O jornalista Jan Vane, um dos fundadores da revista Rolling Stone, descreveu, A minha primeira impressão ao chegar ao Madison Square Garden foi um nível de energia que existia do lado de fora. Pelo que eu lembre, era um mar de gente. Havia muita gente nas ruas. A um quarteirão de distância já se sentia a agitação. O nível de energia era altíssimo. E foram dois shows, um às duas da tarde e outro às oito da noite. Quarenta mil pessoas testemunharam as duas apresentações, que começaram com 45 minutos, música indiana, executada por um grupo liderado pelo Ravi Shankar, na cítara, e pelo Ali Akbar Khan, no Sarod. O curioso dessa apresentação é que após os músicos afinarem os seus instrumentos, a plateia aplaudiu freneticamente, com muito bom humor, o Ravi se dirigiu ao público e disse Se vocês gostaram tanto da afinação dos instrumentos, com certeza vão gostar da nossa música. De fato, é uma música muito difícil de ser compreendida, né? Pelo menos por nós, ocidentais. E após o show do Ravi, houve um intervalo com a apresentação de um curto documentário sobre a situação de Bangladesh. Em seguida, o George Harrison entrou com a sua banda, que ele definiu como A Fulfill Spectre All Things Must Pass Rock Orchestra. Todos tocaram lindamente, assim como o Eric Clapton, que de certa forma parecia querer autoboicotar-se. E o Eric Clapton disse Dificultei as coisas para mim mesmo. A guitarra não era mais adequada para tocar aquele tipo de música. Devia ter usado uma Fender ou uma Gibson, e não uma semiacústica. Eu estava em outro mundo. Não estava realmente ali. Independentemente da guitarra usada, o seu solo em Why My Guitar Gently Whip, ser emocionante. E o Bob Dylan acabou aparecendo também. O próprio George Harrison descreveu a sua sensação quando viu o Bob Dylan entrando no palco. Ele disse Chegou na parte do ponto de interrogação no setlist, e olhei em volta para saber se o Bob ia aparecer ou não. O palco estava escuro. Olhei em volta e vi um cara com jaqueta jeans vindo na minha direção. E eu sabia que era ele. Ele já estava preparado. Tinha a gaita pronta, o violão na mão, e estava no palco com uma cara de é agora ou nunca. Detalhe importante, essa era a primeira vez que o Bob Dylan pisava no palco, desde a sua apresentação na edição de 1969, no Festival da Ilha de White, na Inglaterra, ou seja, dois anos antes. E segundo o pianista Billy Preston, o show da tarde foi excelente, foram dois shows, e o segundo de noite teria sido mais descontraído, com todos os músicos já relaxados. O Billy Preston estava tão feliz que se levantou e começou a dançar freneticamente durante a música That's the Way Got Planned. É uma imagem que resume toda a vibração positiva desse grande espetáculo. Uma curiosidade é que quando ele se levantou do piano, o Phil Spector na mesa de som ficava perguntando aonde ele foi? Aonde ele foi? De tão alucinado que ele parecia estar, né? E o The Concert for Bangladesh acabou gerando um filme e um disco triplo. O Phil Spector produziu o álbum e foi uma das maiores realizações de sua carreira. Ele disse que teve apenas três horas para microfonar o palco antes do público chegar. Eles nem tinham muita ideia de como microfonar a plateia. Os dois concertos duraram quatro horas, a mixagem do disco levou seis meses, mas compensou. O álbum ganhou o Grammy de melhor disco daquele ano, inclusive. A única bola fora de tudo isso foi o fato do governo da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos terem retido a maior parte do dinheiro arrecadado nos shows a título de imposto. O George Harrison chegou a se reunir com os homens engravatados do governo para explicar que aquele dinheiro era para a caridade e não para ele, mas não adiantou. De qualquer forma, o George, elegante como ele só, fez um cheque pagando a diferença para os refugiados de Bangladesh. E mais importante do que o show, mais importante do que a grana arrecadada, no dia seguinte o nome Bangladesh estava impresso na capa de todos os jornais do mundo. As pessoas começavam finalmente a tomar consciência daquele grande problema, daquela guerra. Milhares de pessoas batiam na porta da Unicef para doar dinheiro, comida e itens de primeira necessidade. E o Concerto for Bangladesh também mostrou que a música podia fazer a diferença, como disse o Eric Clapton. Essas coisas serão sempre relembradas como tempos em que podíamos nos orgulhar de sermos músicos. Por cinco minutos não estávamos pensando em nós mesmos, estávamos fazendo algo com um objetivo maior. Foi o que o Eric Clapton falou no documentário sobre o Concerto for Bangladesh. E esse da Concerto for Bangladesh foi pioneiro. O primeiro show beneficente da história. Depois dele, vários se seguiram como o One-to-One Concert, organizado pelo John Lennon em 1972, em benefício a uma escola de crianças especiais. Teve também o The Music for UNICEF, em 1979. O Concerts for Campo Tia, também em 1979. O Live Aid, o 12-12-12, o The Concert for Sandy Relief. Enfim, vários. Alguns desses, inclusive, serão temas de episódios aqui na nossa série. Mas, dificilmente algum vai se igualar ao The Concert for Bangladesh, um show no qual o George apresentou pela primeira vez ao vivo músicas que ele escreveu para os Beatles, como Something, Here Comes the Sun, Why My Guitar Gently Weeps. Um show que marcou a volta do Bob Dylan aos palcos dos Estados Unidos, onde ele não se apresentava havia cinco anos. Um show que gerou até mesmo um milagre, a presença do Eric Clapton. Então, completamente afundado na heroína. Um show que marcou a união de dois Beatles e de Bob Dylan em cima de um palco, pela primeira vez. Mas, acima de tudo, um show pioneiro. Uma ideia ousada e arriscada, que podia dar tudo errado, mas que, no entanto, continua dando muito certo. Até hoje.